Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Essa foi a resposta de Cristo ao jovem rico que queria saber o que deveria fazer para ganhar a vida eterna. Agora, o que Jesus queria do jovem? Ele queria tudo. É interessante notar que quando o jovem retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades, Jesus não correu atrás dele dizendo, Ei, volte! Calma, eu estava falando em parábolas. Você deve apenas trazer seus dízimos e ofertas e está tudo bem. Não, o dinheiro havia se tornado um Deus na vida daquele jovem e somente uma rendição completa seria aceitável. Se lermos a Bíblia com honestidade, concluiremos que Deus quer tudo. Um dia, enquanto uma mãe de cinco filhos ouvia um sermão, ela decidiu dar tudo o que tinha como sacrifício pela causa de Deus. Ao voltar para casa, ela procurou entre seus pertences algo que pudesse doar, mas descobriu que, em sua extrema pobreza, não podia se desfazer de nada útil ou valioso. De repente, sua atenção foi atraída para seus preciosos cinco filhos, três meninas e dois meninos. Ela foi para o quarto e orou. Senhor, não tenho riquezas materiais que possam ser usadas para a sua causa, mas tenho cinco filhos. Neste momento, eu os dedico à missão. Use-os como missionários. Alguns anos depois, todos os seus filhos estavam servindo à causa de Deus como missionários. Ellen White nos ajuda a entender esse conceito ao dizer que, No momento do êxito, quando as redes estavam cheias de peixe e mais fortes eram os impulsos da vida que levavam antes, Jesus pediu aos discípulos, junto ao mar, que abandonassem tudo pela obra do Evangelho. Assim, cada pessoa é provada para se determinar a que se apega mais, os bens terrestres ou a comunhão com Cristo. Isso é verdade. Deus espera que entreguemos tudo. Nossos dízimos e ofertas de pacto são apenas um símbolo, um lembrete e uma expressão dessa dedicação total a Ele. Ao devolvê-los agora, que possamos colocar nossos desejos em último lugar e primeiro Deus.